Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.569. O sorteio foi realizado na noite de quarta-feira, no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, na cidade de São Paulo. Os números sorteados foram 06, 07, 25, 28, 31 e 52. Aquina teve 51 apostadores que ganharam. Cada um vai receber R$ 54.548. Já a quadra registrou 4.277 acertos. Dois sortudos são aqui de Umarama. Os vencedores vão receber individualmente um prêmio de R$ 929. É super fácil, você joga a partir de seis números. Pode jogar até a quantidade de 20 dezenas. Uma aposta mínima é com seis dezenas, R$ 4,50. E vai aí até a 20 que custa aí até R$ 174 mil, no caso. E agora a pessoa, quando ganha, dependendo se está acumulada, é uma bolada boa, né? É, sempre é, no mínimo, vamos supor que ele faça aí a partir de quatro números, ele já tem a premiação, né? É, normalmente em torno aí de uma quadra, em torno de mil reais. Aí aqui, já depende aí a quantidade de acertadores, muitas vezes chegando aí a cinquenta e poucos mil, né? Mas é sempre uma, já um dinheirinho que ajuda bem, né? E agora quanto ao último concurso, como é que foi? Teve ganhadores, ficou acumulada? Aqui em Umarama saiu algum ganhador? Aqui o último concurso, agora na quarta-feira, teve em Umarama duas quadras. Inclusive uma foi na nossa lotérica aqui. Praticamente, toda semana a quadra sempre tem, né? É difícil um concurso da quadra, um concurso aí da Mega, que não dê pelo menos uma quadra aí na cidade, né? O próximo sorteio será sábado, às 20 horas. O prêmio na faixa principal está estimado em R$ 32 milhões. As apostas podem ser feitas até às 19 horas, no dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. A aposta simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50. É o próximo concurso da Mega Sena, agora, no sábado, né? Ele está com o prêmio estimado em R$ 32 milhões. Em Umarama, as lotéricas ficam abertas no sábado até às 13 horas. Então, até esse horário, pessoas têm o tempo aí para vir até as casas lotéricas, fazer o joguinho simples, ou vir participar dos nossos bolões, né? Os bolões são uma opção muito boa, onde você participa com mais jogos, com mais dezenas, né? Ficando, assim, um preço mais acessível em termos de bolão, né? Você divide, vai dividir o prêmio, mas vai dividir também o valor da aposta, né? E a chance é bem maior.